A sociedade atual enfrenta um conjunto diverso de problemas ambientais que requerem uma cuidada gestão ambiental, nomeadamente da água, dos resíduos, da energia, do ar, entre outros. Existe um curso de ensino superior que desenvolve um conjunto de conhecimentos e competências inovadoras para responder aos problemas e desafios que as questões ambientais colocam à sociedade. Capacita os alunos para vários percursos profissionais alternativos, que incluem o setor industrial, os serviços e consultadoria, a administração pública e ainda na investigação. Este curso é o mestrado integrado em Engenharia do Ambiente, oferecido pelo Departamento de Ambiente e Ordenamento da Universidade da Aveiro. Temos todo o material necessário para o desenvolvimento de boas competências de um engenheiro do ambiente. Os professores são extremamente acessíveis, o que para nossos estudantes é fantástico. É uma cidade muito bela e o campus foi tão grande e bonito. O departamento é um local onde nós nos chegamos a sentir em casa, portanto é um espaço muito agradável de se trabalhar. Para nós, o desenvolvimento do ambiente é uma prioridade a todos os níveis. Nós temos nos nossos quadros sete engenheiros de ambiente, distribuídos pelas nossas fábricas e pela organização central, que desenvolvem uma atividade de melhoria contínua da nossa performância ambiental. Somos um departamento que olha para a investigação como uma área de excelência. Todos os nossos docentes e investigadores estão integrados no laboratório associado ao Centro de Estudos do Ambiente e do Mar, o CESAM, classificado com excelente pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. No departamento existe um núcleo de estudantes de engenharia do ambiente muito ativo e que desenvolve um conjunto de atividades de integração dos alunos e de eventos numa lógica de responsabilidade ambiental e social. Legenda Adriana Zanotto